Olá, sou Magna Lima, médica veterinária, professora universitária e vim falar pra vocês um pouquinho como calcular a quantidade de alimento a ser oferecida, consumida por animal, tá? Então é muito importante que a gente saiba, né, pra isso, que a gente saiba a categoria animal. É muito importante pra gente saber qual a exigência desse animal. Se esse animal tá seco, se esse animal tá gestante, lactante, tá em crescimento, tudo isso é muito importante saber. Existem tabelas que dizem a quantidade de alimento, quantidade de proteína, de energia, quantidade de cálcio, fósforo, de macrominerais que esse animal precisa consumir pra atender os seus requerimentos. E por que que esses requerimentos? Então a gente tem o requerimento de mantença, que é quando o animal tá em repouso, ele precisa pra seus órgãos funcionarem corretamente. O segundo ponto é que a gente precisa saber a quantidade que esse animal consegue comer, né? O animal geralmente é calculado com base no peso do animal. Então a gente tem o peso corporal vezes a quantidade de injeção de matéria seco estimada. Animais de baixa produção, eles consomem então de 2 a 3% do peso vivo em alimento. Mas, ah, então eu vou dar só isso, a quantidade que ele consegue comer e pronto. Não, a gente precisa saber se esse alimento que você tá dando, ele atende. Então pra isso a gente precisa calcular, né? Fazer análise desse alimento pra gente calcular a quantidade que ele come, que ele consegue comer no máximo pra saber se atende ou não a exigência. Ou se a gente vai precisar reduzir a quantidade desse alimento volumoso, que é um alimento rico em fibra e aumentar o requerimento energético de acordo com o mesmo requerimento, né? O alimento proteico. Então pra isso a gente vai calcular a quantidade de matéria seca do volumoso que atende a quantidade de NDT. Pra isso a gente divide a quantidade de NDT, que é nutrientes diversitais que tem no alimento, que é 0,72, né? Que o animal necessita, na verdade, dividido pela quantidade que tem no alimento, que o NDT do alimento tem 54%, ou seja, 0,54. Então esse animal, pra atender o requerimento de NDT, ele precisa comer 1,33 kg de matéria seca de feno. Entretanto, esse animal, ele só consegue comer 1,28 kg de matéria seca. Então a gente já tá observando que o máximo que ele consegue comer é 1,28 kg e ele precisa comer 1,33 kg. Então a gente já sabe que não atende a exigência esse capim, esse feno de capim. Qual a opção que a gente tem aí? A gente vai ter que fornecer outro alimento que tenha mais energia. Qual alimento tem mais energia? Os alimentos concentrados. Então a gente já sabe aí, nesse ponto, calculando somente o NDT, os nutrientes digestivos totais, que é a energia que esse alimento tem, que não atende a exigência do animal seco. Então a gente vai reduzir a quantidade de fibra, né? A gente pode até fornecer esse mesmo feno, ou fornecer um feno, um capim, uma silagem de milho de melhor qualidade, pra isso, pra atender esse requerimento. Ou mesmo reduzir essa quantidade desse mesmo feno e adicionar um concentrado. Mas e aí, doutora, qual que é o concentrado que eu vou... Milho e soja? Não, aí já é outro ponto. Geralmente um zootecnista ou um médico veterinário especializado vai saber calcular qual dieta, né? Qual ração você vai precisar, de acordo com os cálculos que ele já fizer aqui, de acordo com cada categoria, né? Às vezes, dependendo da qualidade desse feno, você não vai ter necessidade nem de fornecer outro alimento. Ele já vai fornecer. Depois disso, a gente vai calcular a quantidade de proteína, né? A quantidade de cálcio e fósforo, e a gente vai ver quanto que esse animal tem de déficit. Pra isso, a gente vai fazer esses cálculos todos aí, cálculos simples, pra saber qual que é o déficit desse animal, a quantidade que ele vai comer, vezes a quantidade, por exemplo, de proteína bruta, a gente vai multiplicar 0,10 vezes 1,28, dá, então, de 128 gramas. Mas o animal precisa comer aí 122 gramas, né? 0,122. Ele já atende também a quantidade de proteína, já que a exigência desse animal em proteína é baixa, porque ele não tá crescendo. Então, é fácil da gente resolver isso. Pra gente aprimorar, né? A gente precisa aí ter outros cálculos, né? Fazer aí, saber qual que é o déficit, né? A quantidade de energia que vai, né? No caso aí, 0,28. 1,33 menos 1,28. E aí, a gente sabe qual que é o déficit, e aí a gente resolve se a gente melhora, dá um volumoso de melhor qualidade, ou a gente adiciona aí um alimento concentrado. Se gostou desse vídeo, gente, dê um joinha, se inscreva no canal, e curta e comente esse vídeo. É muito importante pra manutenção do nosso canal. Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais! Um grande abraço e até mais!